Oi fofoqueiros, crente dança com certeza, e olha só, a pastora, o ítolo, o Miguel e a Camilinha fizeram uma dancinha, dá de cara na cara dele hein, gente do céu, passados e arrasaram na dancinha viu, o que vocês acharam deixa aqui nos comentários que eu quero ver, e agora a Camilinha está emancipada, é maior de idade, documental, ela está fazendo de tudo, até na frente da pastora, beijou o Miguel, e foi um beijão viu, e olha só, antes de ir, o que o Miguel fez, a Camilinha nem disfarça mais gente, tô passada viu, confira o vídeo, e assista até o final, e deixe seu lindo comentário, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, e se inscreva no canal, tô de olho em vocês, e quero ver todo mundo comentando, comenta aí gente, que eu quero ver hein, confere o vídeo. Choque, dito fofo, está começando mais um vídeo. Tu já viu a historinha que tá né? Oi. É emancipada que é casar. Eu me engasguei, ei na hora, eu me engasguei, eu juro que eu me engasguei. Os caras tudo ia acabar da viagem, tomaram banho, chega o sono, tá batendo em todo mundo. E aí, como é que tá aqui as coisas, eu só quero saber da comida seu. E aí, Carol. E aí, Carol. E aí, mãe da pastora, que é pastora também. E aí, tem creme de galinha também. Mentira, vamos sentar. É, eu também. E aí, agora eu posso. Gente, vocês dizem que eu tenho alergia né? Pastora, um prato e uma... Vocês viram que eu tenho alergia a camarão, pois eu comi camarão aqui na casa da pastora e não me deu alergia. Aí, eu arrisquei comer em outro lugar e não me deu de novo. Aí, como eu comi da primeira vez e não deu nada aqui, eu vou comer de novo. Ih, então, deixa eu falar um negócio. Com limite, viu? Tudo bem direitinho, bota o que vai comer. Tudo bem bonitinho, viu amor? Não amor, você tá com o indiretinho, é? Tô não amor. Sabe o que eu como? Dá um golezinho pra casa, viu? Dá um golezinho pra casa, viu? E eu vou de novo. Té, não faz tempo pra você ir pra casa, não? Té, para de brincar com a sorte. Cala a boca, tu também. Para de brincar. Camila, olha o que comer, Camila. Cadê o camarão? Obrigada. Olha como é folgada. É folgada, viu? Obrigada essa garota. Cala a boca. Fala em você, meu amor. Tá paciência na mão pra conversinha hoje. Hoje eu tô nos cabelos. Eu duvido que você é uma quenga, cheia. Cada um dos seus bons pratos de comida. Até assim não, Té. Cada um dos seus bons pratos de comida, com seus arroz, seus feijão, seus refrigerantes. Porque isso aqui na minha até chama Fartura. Eu digo Fart, você diz o quê? Tura! Tura! Você quer fazer comida, pra ver que eu ganhei de tarde, ficaria na casa dos outros. Tá melhor em tudo. Vai ficar sem sair de casa. Problema. É? Quero comer, não quero. Demolete, hein? Eu digo rir de rir, você diz o quê? Culo! Sou mesmo. Tem esse negócio aqui não, amor. Ele tomou da minha? É assim, ó. A comida é pra todo mundo aqui, não tem negócio de namorado. Deixa eu pegar um pouquinho? A namorada não tem prioridade não, viu? Não, tem pra prioridade aqui. Ah, o GXX chufou. Eu tô avisando a você, até que você vai pra casa, viu? Termina de jantar, você vai embora. Toma, todo o teu, todo o teu, todo o teu, todo o teu. Não, eu tô com o bolso cheio. Vai, pega, pega, senão eu vou tomar. Não, irmão. Fala bugada, irmão. Não, irmão, pode botar aqui, pote. Cala a boca. Cala a boca. Seu mão tá suja. Deixa o teu sangue em mim. Eita, cara. Eu tô aqui. Tá na frente da pastora agora, agora eu não falei. Vai, irmão. Cala a boca. O que você tava... Falsidade do caralho também. O que você tava dizendo do filho dela. Vem agora, tu não é boa. Oi, se eu falei, eu falo de... Você me pediu desculpa, não foi? Por nada. Eu juro, pudei, que eu não falo mais. Dizendo que teu filho ia mexer com ela. Ó, mulher, como é que tu sofoquei das tuas coragens, hein? Mulherzinha mau caráter. Tem que dizer na cara. Mau caráter é você, amor. Mau caráter é você, amor. Eu não, amor. Com o pai joia as caras, né? Não, não muda o assunto, não. Quem fala do filho dos outros, vem de andar na cara da... É, quem fala mal de mim também, eu falo da senhora, né? Ó, você que já veio. Ela me pediu perdão. Eu pedi perdão e não falo mais nada, tá bom, querida? É, meu amor. Olha aí, tá com rabia. Tá perdoada, né? Tá perdoada. Agora essa cobra aqui só quer me enfantear. É, hum? É, sim. Só falar a verdade, amor. Falar a verdade também, né? É brincadeira do amor. Por isso que nem vem você mais, nem vem esse outro aqui mais. Eu não falei nada. Ele que não vem mais. Vai ficar os dois em casa. Não, senhora. Não tem jeito. Para de imaginar a comida da mulher assim. Tem o limite, né, amor? E você não tem. Eu tenho meus limites, tá, amiga? E cadê esse limite? Aqui minha pobreza, meu amor. É o quê, menina? Olha, meu amor, tá bom. Me desculpe, que eu não falo mais nada. Agora você vai me pagar a cara, amor. E começar a não chegar em casa, né? É? Me aguarde. Vai pra Cazazera, viu, meu lindo? Então, camarão, tem mais energia, né? Você imagina passando as férias com tua mãe, que te botou no mundo? Não. E se eu te disser que vai ser com ela, com as férias? Mentira. É? Não acredito. Sério. Pois tá bom. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. É a melhor férias do mundo. Pronto. Gente, definindo agora a férias de fé. Nem você querendo, não vai, amor. Não vai, amor. Ele vai passar as férias com a mãe, que botou ele no mundo. Definido. E ele mesmo que pediu brisa, que lá é maravilhoso. Foi? Decididíssimo. Vai, cara. Galá a boca. Concordam, meninas? Sim. Berece essa paz. Não. Corte seco. Olha aí, ó. A pastora ganhou uma roupa. Eu quero esse. Que é muito ousada, ela não vai usar. Tu também? Quero. É porque eu mandaram pra mim, mas é muito bom. Minha gente, será que eu cheguei presente, né? Porque ela já me deu um solar e um brinco. A senhora não é a miradora, né? Que tem roupa boa e eu tenho boa roupa boa, né? Ai, como é que tu faz isso? Tu não vai mais sair de casa. Cala em sua boca. Renata! Desça. Desça. Tu quer ser a Laura, né, mulher? Oi, Laura. Pronto. Desce, Renata. Desce. Já voltou na minha casa. A minha casa agora é aqui. Não é um mokifo, não, né? Eita, disse que é um mokifo. Tô salta. Ela chegou lá. Eu moro naquele apartamento, flaca. Aí, depois, não dá pra casar. Ela tá, Ana. Pega, ela não toca. Pega. Não é morar naquele mokifo pra cá. Me diga, não tem nenhuma casa pra nós. Tem uma da Camila por enquanto, mulher. Não. Então, nós estamos lá. Agora, naquele mokifão de nós, sabe? Eu cansado de ir embora umas duas vezes. Mas cada vez que eu vou embora, eles me oferecem alguma coisa. Aí, eu vou ficando. Só que tem coisa que não dá pra degustar, né? Junto com o açaí. É um grove, não. Tem que ter respeito, viu? Só porque eu falo, não boto chove pra nada. Pode ficar na turca que bota o pé carro logo. Pro vinho, né, que botou o chapéu, vai ficar cheirando ela, né? Pô, meu amor, pra tá cheirando você, tá? Você é minha babosa. Mulher, por favor, Renata. Por favor, que eu sou sua filha. Dois minutos, mulher. Calada. Eu sou sua filha e tem que lhe cheirar. Budeja. Não o resto embutido, não. Budeja demais, mulher. É um budejo. Não, minha filha. Vai pra merda, garoto. Vai no cintométrico comigo, não. Tu entra na vassoura, viu? Eu digo quando vai sair de casa. Se comporta pra ir na próxima vez. A vassoura comprou a sua roupa do ano novo. Não muda o assunto, não. Muda o assunto, não o quê? Aí, não se comportou. Quando eu vier na próxima vez pra cá, você não vem. É, não. Brincando. Vou parar de falar, senão hoje... A partir de hoje eu não falo não. Até já não vem mais. Notem aí. Ele não vem mais. Então, a pessoa tá contando... Eu tô limpo aqui pra mim, de novo. Perguntando se eu tô namorando comigo, né? Eu só tô perguntando o que é isso, né? Porque ele tem que decidir. Tem que saber o que é, né? É, não. O que eu odeio. Jogo velho pra cima dele também. Só vem pra cima do menino, né? Minhas costas tem aqui, ó. Miguel, eu tô falando sério. Mas esses assuntos dá uma vontade de ir pra casa. Tá me botando pra ir embora, mulher? Diga. Que eu vou. Tem que só ver, né? O que é? É o quê, meu irmão? É o quê, namoro, né? É, hã? Eita, olha aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo o quê? Não teve aliança ainda, não. Não teve aliança ainda, não. Nem vai, minha filha, aí contar a cabeça de vocês. Hoje não tem uma conversa séria, né? Deixar o menino viver um pouquinho, né? Minha filha é nova. Minha filha é nova, ela é nova. Cada um curte um pouquinho a vida, né? Olha, Miguel, eu quero ouvir da tua boca. Tu não é o homem da relação, né? Então olha pra mim. É namoro ou pode já? Eu já falei já, mãe. Hã? Já falei já. Mas eu não ouvi, não. Ah, então... Volta os stories aí, eu quero ouvir. Ai, ó. Eita, como é que... Pera, deixa eu não levantar. É a história, menina. Como é a história? Miguel, tira. Ó, tira o... Sabe que ele é um negócio pra cima de mim? É só voltar. Não, não, eu quero voltar, não. Eu quero ouvir da sua boca. Fala. O quê? É namoro ou amizade? Hã? É namoro ou amizade? Os dois. Os dois. Oi, tá vendo a safadeza? Gosto da resposta, que é namoro ou amizade. Então ele é namorado. Tu gosta de tudo, né, que tu vir e fala? Ele é namorado e amigo. Tá ligeiro nas respostas, né? Tô chocado, né? Tu queira calado, né? A cara da avó. A avó passada. A avó só comer nas unhas com sono. Tu sobe, sabe, esses menininhos, né? Tu é cúmplice, viu? A linda, né? É. Por que ela fica assim, que não tá aqui, é assim? Ela tá com ela que tá roubando os irmãos dela. Ela disse. Não foi, linda. Ela tem seu irmão. Tá com seu, por que que eu não tava roubando os seus irmãos? Não era pra ele ficar aqui, hein? Não era pra ele ficar aqui, hein? Não era pra ele ficar aqui, hein? Mulher, não vem andar, se encontrando aqui na minha frente, não. Eu gostaria de ver uma coisa, viu? Ela vem com essa irmã toda dela. É um sono, é um sono, é um sono. Bora dirigir pra nós dormir em casa, bora. Ei. Bora, eu sei que tá cansado, mas bora simbora. Bora. Bora, 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 bora. É, aqui é uma paz, vamos simbora. Ei, silêncio. Vamos, 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 vamos. Eu tô quase dormindo ali, Eurinho. Nós temos muito tempo pra fazer, Saninho. Bora. Minha de avó tá complicada, viu? É. Queria ser igual com a menininha. Ela já é emancipada, ela vai começar a ter responsabilidade já. Ela já é uma de nós. Bora, Renata. Eita, folgada do caralho. Vai tá com medo, tem que respirar, né? Simbora, simbora. Eita, pastora, me ajuda. O que foi? Mulher, deixa ela aproveitar um momentinho, porque sabe que tu vai viajar. Deixa eu mostrar o story. Tchau, valeu. Até mais tarde. Ainda bem que tu vai passar o ano novo num lugar e ele no outro, porque eu não vou ser obrigada a... Ei, eu posso ir aí? Acho que cabos, tudinho, cabelão, né? Ai, cabelo. Tchau. Tchau. Pastora, é sério, pastora. Ela é intertida ali? Não. Tchau, Linda. Tchau, Renata. Tchau. Tchau, Linda. Tchau. Vai, Camila. Entra aqui. Tchau, pastora. Boa, irmã. Nossa, abençoe. Minha norinha. Amém. Eita. De novo, minha irmã. Vai, quem é que vai? Vou no meio. Vou no meio. Vai, amor. Vai, entra aí logo. Você vai no meio. Vai. Cadê? Tem tu, Renata e Daninha. Zerinha um, pra ver quem vai aqui. Zerinha um. As pessoas vão lá. Vai-se embora. Olha, falou na fartura. Não esqueceu das panelas, não, que é pra levar, não, ó. Segura. É, mas é hoje. Espera ainda, meu filho. Pronto. Pronto. Tchau, vocês. Tchau. Tchau, amor. É que vem, nós estamos aqui de novo. Nós estamos aqui de novo. Nós. É bom. Nós temos esquecido de levar as coisas. Mas eles não esquecem, não. Está ralado na chitapaué. O dado não é pra levar. Pra Francesca comer Francesca, Daylan. Já logo. Ainda dá pra levar, né? A casa é boa, sim, né? Ainda dá pra levar. 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 Obrigado.